O candidato ao governo do estado do Paraná pelo partido dos trabalhadores Roberto Requião esteve em Pato Branco na manhã desta sexta-feira Na sede do Sintropab reuniu lideranças e apoiadores de sua candidatura Conversando com jornalistas sobre a caminhada que está começando rumo ao Palácio do Iguaçu Um governador tem que ter identidade com a população Tem que ter fraternidade com as pessoas e amor pelo estado A pequena agricultura não tem a mão do estado Lembra? Panela cheia, trator solidário, fundo de aval, irrigação noturna Eletricidade para as propriedades rurais com 75% de desconto das nove da noite às sete da manhã Acabou tudo, eles só pensam no liberalismo econômico Venderam a Copel Telecom, são favoráveis à venda da Petrobras, da Eletrobras E portanto também da Copel e da Sanepar É uma visão liberal que esquece totalmente da população O povo precisa de um governo E eu estou no firme propósito como pré-candidato De restabelecer um governo solidário e parceiro do povo do Paraná